Música Bom, seu nome por favor e a profissão Bom, como é que é brincar o carnaval em família? É ótimo, é maravilhoso Muita alegria até os 4 dias Oxe, na casa da minha frima, bumbum Aqui, ó, vem pra mim Bom demais, eu tô morando em Terezinha Mas eu sou filha de Cadó Bom demais Obrigado Alô, tia Cristiane Eu tô no buraco de Cadó Sai Luiz Correia Uuuuh Eu tô morando Eu tô morando em Terezinha